Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural e do trabalho do homem do campo. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural em 2022. Nessa edição você vai ver. Uvas e vinhos do Vale dos Vinhedos, sabores e experiências que a Vindima proporciona na Serra Gaúcha. Um casal que saiu da cidade para investir no campo, buscando renda e qualidade de vida e está tendo bons resultados no cultivo de uma variedade de tomate. Nós vamos ver um morador da capital gaúcha que aproveitou um pequeno espaço de sua residência para cultivar diversos tipos de plantas e hortaliças. O empoderamento feminino e as conquistas de mulheres que desde cedo sabem o que querem e batalham por isso. E as mulheres da agroindústria Chácara Lírio do Brejo, de Maquiné, nos ensinam a fazer um drink para comemorar essa data especial. Hoje nós vamos conhecer duas agroindústrias de vinho colonial do Vale dos Vinhedos, viabilizadas a partir da Lei do Vinho Colonial e do Programa Estadual de Agroindústria Familiar do Governo do Estado. Empreendimentos que atraem pelos bons vinhos, pelos sabores e atividades que a Vindima proporciona, pela história, pelas belas paisagens e pelo acolhimento. A cada passagem pelo Vale dos Vinhedos, nos deparamos com novos empreendimentos. Esta é a Casa Zotes, uma vinícola familiar comandada pelo casal Daniela e Juliano. E a Vindima é a melhor época para estar por aqui, quando os parreirais carregados de frutas e de história deixam a paisagem ainda mais bela e proporcionam experiências únicas e momentos especiais. A ideia, então, é que o turista venha até aqui, nesse período de janeiro e fevereiro, possa verificar, acompanhar aqui as uvas, fazer a degustação das uvas, colher a própria uva, depois venha aqui na agroindústria, degusta os vinhos, pode adquirir uma garrafa para tomar nos vinhedos, e a gente também serve uma tábua de frios, né? Que a pessoa pode ficar na rede, pode ficar, então, nos paletes que nós temos expostos, que acaba sendo uma outra forma de você curtir o vinhedo, de curtir o vinho, né? A gente tem espaço amplo, aberto, então, em função da pandemia também, as pessoas têm procurado bastante lugares abertos. Esse que é o nosso objetivo, então, ter o turista aqui e que ele possa também desfrutar desse nosso espaço. E tem mais alguma novidade que vocês pretendem introduzir? A gente está com a pisa da uva, então, tem que ser sob agendamento. A pessoa que gosta muito de espumante pode realizar o sabrage, então, o custo do sabrage é a garrafa de espumante, que vai acabar consumindo aqui. E nossa ideia, para o ano que vem, é montar o projeto de Elabore o Seu Vinho. Na propriedade, são cultivadas 12 variedades de uvas de mesa e 10 de uvas para a produção de suco, vinhos e espumantes. E o pequeno Leonardo, de 5 anos, já tem seu próprio vinhedo, mais baixinho, para ir despertando o amor pela atividade que passa de geração em geração. Hoje, o carro-chefe da vinícola é o vinho Moscato de Hamburgo, que era uma das variedades preferidas do avô do Juliano. Então, o toque desse vinho, ele é bem delicado a coloração, e no aroma a gente sente morango, rosas. No paladar, ele é leve e fácil de consumir. Toma bem gelado, então ele é ideal para esse calor que está fazendo nesse momento, para a praia, para a piscina. E ele acompanha com pizza, risoto, com massa, polenta com queijo, que aqui a gente costuma bastante comer. É um vinho onde a gente dá uma atenção especial, porque o vô do Juliano, o nono angélico, gostava muito dessa variedade de uva. Se vocês forem procurar no mercado, vocês dificilmente encontrarão o vinho Rosé Seco Moscato de Hamburgo, porque é uma variedade que se utiliza para a elaboração do Moscatel Rosé. Então, é um único aqui no Vale dos Vinhedos, este vinho, por isso que a gente tem um carinho tão grande, né? E a gente, então, busca a elaboração desse vinho. Mas o vinho de vocês, que foi premiado já na primeira Expo Inter, que vocês participaram no ano passado, foi esse Merlot. Foi uma grande surpresa para a gente a premiação. Então, mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está elaborando vinhos de qualidade, e é muito gratificante, assim. Eu acho que foi um dos momentos mais importantes, assim, mais felizes da nossa trajetória, assim, como agroindústria, né? E receber esse prêmio recente, né? A nossa agroindústria, ela tem um ano e meio, faz com que a gente se motive cada vez mais. E esse e os outros produtos de vocês, quem quiser, tem que vir aqui, porque não encontra no mercado. Isso, então, devido ao nosso registro, a nossa agroindústria, que é através do CPF, a gente só pode comercializar na propriedade ou em feiras. E através do contato do WhatsApp, a gente consegue enviar alguma coisa, assim, para o pessoal. Mas o bacana mesmo é a pessoa vir à nossa propriedade, viver essa experiência e tudo, e poder adquirir os produtos aqui em nossa propriedade. A vinícola familiar Porão do Vale também surgiu daquela tradicional produção de vinho no porão da casa para o consumo familiar. A agroindústria, situada neste belo ponto do Vale dos Vinhedos, tem pouco mais de dois anos e agrega a toda a família. Temos envolvido eu e o meu sogro, a minha esposa, a minha sogra também. E como vai ser a safra este ano? Mais ou menos vai ter uns 20% a menos, não, assim, atirando por cima, mas é menos, né? Mas a qualidade está muito boa, a qualidade está muito, está 100% de qualidade este ano. Vai vir bons vinhos por aí, então? Com certeza, os vinhos vão ser de excelente qualidade, com certeza este ano. Nesta safra, a família pretende elaborar artesanalmente 15 mil litros de vinhos finos e de mesa. Registrada com CNPJ, a vinícola pode vender para todo o país. E o grande ganho que se tem registrando com CNPJ é que o produtor pode vender o seu produto em supermercados, em restaurantes, em hotéis. A Porão do Vale já tem também um projeto voltado para o turismo. A ideia está vingando bem, né? Fazer um deck aqui, né? Para receber o turista, para receber ele com... Fazer comidas, uma tábua de frio, e servir um espumante, um suco de uva, o próprio vinho nosso mesmo também, né? Eles tomarem, chegar aí, e ficar aí e passar uma noite, um dia ali, num lugar bem aconchegante, né? O turista é um cara, ele gosta muito de, tipo, de ver tu contar a história, tipo, como começou, como que nós estamos fazendo os vinhos, coisa artesanal, assim, né? O turista, isso aí é uma experiência muito boa, né? Assim, para nós, né? E para chegar onde essas vinícolas chegaram, só tem um caminho, a legalização. Todas as entidades envolvidas no setor vitivinícola almejam é que o agricultor se legalize. Ele, se legalizando, em primeiro lugar, ele vai qualificar ainda mais a sua produção. Ele vai manter, sim, a sua tradição, na sua arte da produção de vinhos, mas ele vai aperfeiçoar as formas de elaboração dos vinhos. Então, a Emater, além de diretamente fazer a qualificação, também oportuniza que esses agricultores tenham acesso a outras entidades que também promovem a qualificação, a divulgação e o aumento da venda desses produtos. E veja depois do intervalo. Um casal que saiu da cidade para investir no campo. Sair da cidade para investir no campo buscando renda e qualidade de vida foi iniciativa de um jovem casal do município de Salvador do Sul, no Vale do Caí. Com o apoio da Emater, o casal está investindo no cultivo de uma variedade de tomate. O resultado você confere na reportagem. A busca por uma maior qualidade de vida com uma rotina menos atribulada. Foi isto que fez o casal Humberto Rochaid e Júlia Lech, de Salvador do Sul, mudar completamente de Ares no começo de 2020. Na época, empregados na Tramontina, em Carlos Barbosa, não ganhavam mal e tinham estabilidade no trabalho. Mas não se sentiam completamente satisfeitos. Foi aí que surgiu a ideia de retornar para a propriedade da família de Júlia com uma ideia meio diferente na cabeça. Cultivar tomates grepe. Na verdade, a nossa ideia de fazer já veio desde 2014, 2015. Só que, como eu comentei, não tínhamos capacidade de fazer. Quando surgiu, fizemos. Só que, com certeza, estávamos bem, trabalhávamos na indústria. eu, a Júlia, o meu irmão, o Arthur, trabalhávamos tudo na indústria. Estavam bem, que nem a gente comentou. Não teríamos problema de continuar lá. Mas, a gente sempre teve aquela veia minha de empreendedor. Porque eu vou ficar enchendo o bolso de um, se eu posso encher o meu um pouco mais. E aí, tamo aí com os tomatinhos, que foi uma boa ideia. Na verdade, foi ideia de um outro cara que estava nos auxiliando. A gente tinha pedido alguns orçamentos para ele já. Daí ele que falou, ó, pesquisa um pouco sobre o tomate grepe. Vocês estão perto de Porto Alegre. De Caxias. É um pulo para os dois. É um bom lugar para a venda. Daí a gente foi atrás e viu que era uma boa ideia e botou uma cara nos estudos. Sem muita experiência na área, a dupla se aliou ao irmão de Humberto, Arthur, buscando o apoio da Ematerascar, de outros agricultores e de uma empresa ligada ao setor, que viria a fornecer todo o material que estruturaria as estufas, de plásticos a peças metálicas, passando por vasos, substratos, canos e sementes. As dificuldades, assim, foram sendo superadas aos poucos. Dificuldades todo mundo tem no comércio. Para nós, então, era mais ainda. Sim, contávamos com a ajuda da Ematera aqui de Salvador do Sul, mas também tínhamos a iniciativa privada, como a gente comprou quase tudo com o mesmo fornecedor. O pessoal lá, eles têm agrônomo também, eles vieram no começo, muito WhatsApp também, porque pandemia na época complicada para presenciar o pessoal que acontecia. hoje já está um pouco mais tranquilizado com as vacinas, inclusive, mas apoiamos bastante, sim. Tanto que quando você veio fazer a matéria, tinha, olha, umas 500 plantas menos. Hoje a gente já está um pouco mais experiente, mas a gente sempre vivendo e aprendendo e toda hora acontece alguma coisa nova e estamos aí para tudo novo que vier e lá no futuro, quem sabe, não acontecer mais nada, nenhuma imprevista. a pior coisa foi a gente pegar a manha da fertilização, que é, ah, tem que botar o adubo na água, mas daí a planta come quanto, quanto, daí a gente tem as medidas lá, o EC, quanto adubo eu tenho que pôr na água e quanto que eu sei que a planta vai comer. Aí, de anublado, não pode dar adubo porque ela não, não tem sol, não faz matos índices. E daí a parte do manejo, do tutoramento também, como é que a gente vai, a planta pode chegar a 8 metros, como é que a gente vai conduzir ela para ela viver durante 8 meses. Então, foi a parte mais difícil, eu acho. Mas também teve, que nem a gente comentou antes em particular, fungos, a gente apanhou para um fungo também no começo, só que aí é assim, cara, como é que eu vou te dizer, existem genéticas e genéticas, né? Então, às vezes paga mais caro para ter uma genética boa e se incomodar menos. Isso também, hoje em dia, é um facilitador enorme, né? Investimento que vale a pena. Só que assim... Investir em uma semente um pouco mais cara, mas a empresa, a marca da semente, ela trabalha, estuda em cima daquela genética, melhora ela para facilitar a nossa vida também. E também a gente chega com um produto no consumidor final de outro nível também. Parceira do casal, a Ematera RS Ascar, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado foi fundamental na hora de dar segurança no processo que consolidaria o empreendimento. Nós iniciamos o trabalho aqui a partir do momento que o Humberto, a Júlia e o Arthur nos procuraram lá na Ematera para justamente manifestar essa ideia que eles tinham de começar com o trabalho na agricultura, né? Então, qual foi a nossa primeira preocupação? Foi enquadrar eles no PRONAF, no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Para fazer isso, nós precisamos emitir a DAP, né? O Documento de Aptidão ao PRONAF. Então, nós reunimos documentações, conversamos com eles e viabilizamos esse documento para daí sim ter início à contratação do crédito, né? Conversar com o agente financeiro, fazer o projeto de crédito em si para viabilizar a liberação do recurso, parte do recurso, né? Para depois iniciar a construção da estufa. Atualmente, com 2.300 plantas espalhadas em uma estufa de 990 metros quadrados, o casal projeta colher uma média de 7 quilos por planta ao final da safra. Um produto livre de agrotóxicos, manejado com caudas naturais e armadilhas biológicas, que é entregue em mercados locais, na Serra Gaúcha e na Grande Porto Alegre. Bom, essa ideia do tomate grape, ela é fantástica, porque ela soma junto com o município, né? Nós temos aqui um município bem diversificado, um município que tem criações, ovelha, bovinos, peixe muito forte e a olericultura está crescendo, só que os jovens aqui se desafiaram justamente num cultivo diferente de todos os outros, que é o tomate grape, que tem uma aceitação muito grande, está crescendo bastante no mercado, porque ele é bonito, porque ele é doce, porque ele tem um bom tempo de prateleira, digamos assim, conservação. Então, eles se desafiaram a procurar esse cultivo. Nosso trabalho orientativo para mercados, para buscar fornecimento deles aqui para a merenda escolar, que é a chamada pública que vai começar no próximo semestre a ter fornecimento e eles vão se enquadrar nisso. Então, nosso trabalho é nesse sentido, de ser um agente facilitador. Assim como eles começaram a fornecer, a entrar na SEASA, nós tivemos que emitir a DEPIC, que é o documento que certifica lá para o agricultor entrar na SEASA, que ele tem produção própria, enfim, mas tudo isso só é possível porque o perfil dos jovens aqui é um perfil que para nós é o que vai ficar na agricultura, que é o jovem extremamente interessado, dedicado, conectado e que principalmente busca conhecimento. esse é o perfil de quem vai ficar na agricultura e o nosso trabalho enquanto ematéria é justamente facilitar com que toda essa engrenagem funcione porque o mérito do trabalho obviamente é todo deles. Estamos contentes, senão a gente não estava mais aqui. Estamos contentes. Com certeza, não é fácil no começo para ninguém, a gente deixa às vezes de fazer o que queria fazer para fazer o que tem que fazer. Tem que ser feito aqui, mas isso faz parte. Vale a pena. Vale a pena. Se tu quer, sempre tem que apertar um parafuso aqui, cortar ali ou fazer uma manutenção de irrigação, sempre tem serviço. Mas claro, o cara se ajuda, ele também precisa de uma folga de vez em quando. Um morador da capital gaúcha aproveitou o pátio que tem em sua residência para fazer um experimento inusitado. Ele cultivou morangas em um pequeno espaço e o resultado foi surpreendente. Confira. O Sérgio, que é técnico agrícola e morador do bairro Menino Deus na capital gaúcha, nos mandou esse vídeo nos mostrando um experimento que ele fez em um pequeno espaço aqui da sua residência. E a gente veio até aqui conferir. Vamos ver? Quem olha esse cenário até imagina que estamos em uma área rural. Mas estamos em plena capital gaúcha, bairro Menino Deus. e é aqui nesse pequeno espaço que o Sérgio cultiva diversos tipos de plantas e hortaliças. Me criei na roça, me criei trabalhando no campo, né? E me formei técnico agrícola e vim trabalhar em Porto Alegre e deu saudade daquela lida do campo, né? Então, eu trabalhando já há um tempo aqui eu consegui comprar um apartamento que tem um espaço, né? Então, esse espacinho aqui já não é grande coisa mas já dá para fazer um pouco, né? Pelo menos recordar um pouco lá de fora. Todas as plantas são alimentadas com humus produzido nessa composteira. Os resíduos de alimentos orgânicos são levados para a composteira com minhocas californianas que transformam os restos de alimentos em adubo para as plantas. Eu tenho uma composteira aqui no pátio, tá? Porque eu estou atualmente com a pandemia eu estava todo o tempo em casa e agora continuo também e então eu tenho cuidado para não aparecer por exemplo, não boto aqui resto de comida cozida ou resto de carne porque daí atrai barata e rato, tá? Isso não pode. Então é tranquilo. Agora, existe caixas por exemplo hoje controlada que as pessoas podem ter até dentro da cozinha para produzir humus, tá? Esse material que é resto de frutas, né? Aqui é o saquinho do chá aqui é o resto da casca da maçã vai tudo para a composteira, né? Então as minhocas vão comer ali que no caso eu tenho junto. Aqui eu dividi em duas partes, tá? Eu sempre mantenho uma parte coberta porque a minhoca californiana que se alimenta do material em decomposição ela está lá embaixo comendo então aqui tem uma camada que serve de proteção e para dar não deixar entrar luminosidade, tá? Então aqui é onde eu botei os últimos restos aqui, né? já de ontem e agora eu vou preparar aqui para botar mais então aqui já dá para ver as minhocas aqui, ó elas estão trabalhando lá essa é a minhoca vermelha da Califórnia que ela se alimenta desse material em decomposição depois que esse aqui tem milhares aqui embaixo, tá? Então aqui eu coloco então esse material e elas começam a vir para cá e se alimentar elas viram elas pegam por exemplo um abacate e tal elas entram para dentro parece um macarrão então depois que elas transformam nesse húmus aqui, ó essa parte aqui já foi transformada em húmus para elas, tá? É um material riquíssimo para as plantas todas as minhas plantas são adubadas com esse material e esse material aqui depois eu coloco então lá nas plantas e a minhoca nossa puladeira ela vem e pega esse material e leva para baixo para as raízes das plantas então existe um trabalho consorciado desse tipo de minhoca uma espécie faz uma coisa e a outra faz outra e aí deu acaso que nasceu um pé de moranga da semente que foi para a compostagem e eu plantei fiz uma condução dá para ver com a tela e ela bom ela serve como trepadeira também e aí então consegui fazer essa produção alguns cuidados foram decisivos para o resultado de sucesso como estava em casa eu consegui fazer os cuidados todos que teria que ter então eu fiquei observando muito a moranga ela tem uma dificuldade às vezes que em locais que tem pouca abelha não tendo a polinização não produz a moranga mas aqui tem porque eu tenho um ambiente bom para inseto mesmo assim eu fiz uma fecundação também manual tu tira o estame da flor macho e aí inocula lá o pólen na flor fêmea que garante então a polinização e que a fruta se desenvolva e o cuidado cotidiano com a adubação que eu uso aqui somente humus de minhoca e a irrigação principalmente a irrigação é fundamental e os planos de produção não param agora eu estou para o ano certo agora início da primavera eu vou plantar quero colher melancia aqui agora eu tenho também aqui um galpão crioulo que eu fiz para recordar um pouco do interior também e esse galpão crioulo na parte de cima é um teto verde ele tem uma estrutura para a produção de hortaliças também então eu estou preparando agora o solo vários sacos de terra que eu vou levar para cima para fazer produção também um bom exemplo de que é possível produzir vários tipos de plantas em um pequeno espaço num espaço urbano é um exemplo que a criatividade e a boa vontade tu consegue em pouco espaço aqui num espaço de oito por quatro conseguir produzir tantas coisas e isso é bom tanto para a segurança alimentar como também para a cabeça faz bem tu tem um momento de relax do dia aproveitamento dos resíduos de casa não está gerando poluição tu está dando conta dos teus resíduos orgânicos então é isso que a gente preconiza dentro da imaterna tu tem a questão ambiental tu tem a questão social de alimentação de saúde aqui ele por exemplo está produzindo moranga que é uma planta que dá no chão rasteira está produzindo em latada que a gente chama um lugar tão rural no meio da cidade que até fomos recebidos com café de chaleira e pão caseiro tudo como se estivesse no campo no próximo bloco o empoderamento feminino e as conquistas de mulheres que desde cedo sabem o que querem e batalham por isso criado no intuito de promover a melhoria e embelezamento das propriedades rurais através de práticas de paisagismo jardinagem organização de arredores e saneamento básico ambiental o projeto Jardins do Norte Gaúcho já transformou diferentes locais nos 42 municípios da região de Frederico Westphalen contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida das famílias vamos acompanhar alguns dos resultados desse trabalho Música 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 O projeto regional Jardins do Norte Gaúcho é desenvolvido desde 2019 e a cada ano vem aprimorando suas ações nos 42 municípios da região administrativa da Emater de Frederico Westphalen Este projeto já transformou centenas de propriedades rurais e agora também está se expandindo agregando outras áreas Este projeto ele quer trazer melhorias para a nossa região por isso fala Jardins do Norte Gaúcho queremos ajudar a mudar a paisagem da nossa região através do trabalho com agricultores mas também em órgãos públicos população urbana que quiser aderir ao nosso projeto cada um fazendo a sua parte é que nós vamos atingir o objetivo de melhorar a nossa região muitas vezes olhamos para outras regiões do estado mas deixamos de fazer o trabalho aqui então dentro do projeto Jardins do Norte Gaúcho nossos colegas dos 42 municípios vem assessorando tecnicamente algumas famílias em seu município para melhorar a sua propriedade também este ano conseguimos então implementar um curso modulado de 32 horas onde no curso nós temos a questão da sensibilização para esta necessidade eu falo necessidade porque as nossas atividades agrícolas estão indo bem na nossa região mas precisamos dar esse passo a mais que é olhar para a sede das propriedades e também ter estas melhorias porque não adianta muitas vezes a gente até gosta do trabalho com jardins mas acaba não aplicando a melhoria em toda a propriedade então vem o trabalho com organização dos galpões do porão, do entorno da propriedade com saneamento e depois é claro a cereja do bolo o trabalho com jardinagem e no curso a gente coloca então a questão das tendências do trabalho de paisagismo e a Imatera Regional do Frederico Westphalen trabalha jardins naturalistas que valorizam a vegetação local e também menos artificialismos os elementos naturais que existem nas propriedades rurais como a madeira, a pedra então são todas as orientações que a gente passa nesse curso modular temos também a parte de projetar os jardins com os projetos, os desenhos, a expressão gráfica o trabalho prático dos cursos eles foram realizados então em sedes de comunidade melhoria no entorno dos pavilhões também espaços públicos como frente de prefeitura frente de postos de saúde e até mesmo trevos da nossa região e ainda avenidas de cidades também então está despertando interesse pelas administrações, pelas entidades parceiras e o projeto se expande, além das propriedades rurais os cursos de organização rural e jardinagem desenvolvidos pela Imatera já foram realizados em nove municípios Seberi, Rodeio Bonito, Erval Seco, Onda Alta, Rondinha, Nova Boa Vista Palmeira das Missões, Liberato Salsano e Trindade do Sul uma forma de capacitar as pessoas para realizarem as mudanças e melhorias em suas propriedades e municípios A gente está muito feliz com essa parceria que a gente fez com o Ematera foi uma experiência muito legal a gente teve muito conhecimento e assim compartilhou com as famílias as famílias estão muito animadas estão adorando esse trabalho então é uma oportunidade maravilhosa que a gente está tendo e um trabalho muito gratificante Então assim, o projeto tem uma pretensão grandiosa de realmente estarmos dando a nossa contribuição para a região a Ematera, chamando a população para pensar os jardins e as propriedades da nossa região a contribuir para esse embelezamento Trazemos uma reportagem de Karine Maciher sobre o empoderamento feminino e as conquistas de mulheres que desde cedo sabem o que querem e batalham por isso e a agroindústria Chácara Lírio do Brejo é a materialização de um sonho para mulheres de uma família de maquiné O sonho de morar no meio rural e trabalhar perto da natureza tornou-se realidade para as irmãs Daniele, Sheila e Pietra Paz que nasceram na cidade Meu pai é urbano urbanoide, ele sempre fala que é a depreciação do urbano Ele nasceu e foi criado na cidade mas sempre gostou do campo mas aquele campo não aquele campo de produção mas aquele campo de acampar A minha mãe, ela é filha de agricultor mas aquele agricultor que saiu do campo porque não conseguiu ter terra que não conseguiu trabalho e foi trabalhar na cidade Mas a minha mãe sempre preservou o gosto pela horta, pelo pomar pela fruta colhida no pé E eles foram criados e trabalharam a vida toda deles na cidade Até que um dia eles cansaram Cansaram de ver os filhos crescer longe deles Cansaram de não ter autonomia Cansaram de não poder ser donos do próprio destino Então eles investiram tudo o que tinham na compra de uma terra e começaram a aprender de tudo A construir, a cuidar do carro a plantar, a colher, a processar Então a gente é fruto disso A gente foi criada nisso A gente não sabia e a gente cresceu amando o campo gostando dessa vida e aprendendo Por isso que a gente valoriza coisas que a maior parte dos agricultores não valoriza A gente valoriza o pequeno cultivo A gente valoriza as punks A gente resgata as punks Aprendeu a trabalhar com as punks E este amor pelas plantas levou as três gurias a estudarem a ocuparem espaços e a se encorajar para montar uma agroindústria É, aqui na Chácara Lírio do Brejo nós somos uma família, né? As três irmãs O pai e a mãe Claro que a mãe ela está muito mais em casa porque ela tem problemas de saúde O pai dá todo o suporte em todas as fases da propriedade Mas a agroindústria realmente ela assim Quem entra somos nós três, né? Então o papel da mulher ele já é a gente já tem um papel já chama um pouco a atenção digamos porque a gente participa de todas as fases da colheita processamento a venda tudo é feito pela gente Então é um diferencial porque infelizmente ainda as mulheres não ocupam esse espaço de uma forma mais ampla Então ao mesmo tempo que tem aquele protagonismo que o pessoal vê ainda tem aquela estranheza ainda mais no ambiente rural que ainda é bastante conservador A Chácara Lírio do Brejo surgiu para agregar valor à banana produto típico da região da encosta da Serra do Mar e as plantas medicinais não convencionais e pequenas frutas A agroindústria ela trouxe visibilidade para um trabalho que a gente já fazia há bastante tempo a gente conseguiu através do nosso conhecimento das nossas experiências da nossa história como família e como neorurais fazer dar visibilidade para a biodiversidade que a gente sempre acreditava é materializar a agroecologia porque os nossos cultivos além da banana que é um produto comercial a gente não vende para o caminhão a gente processa e a gente torna ela um produto único agrega valor que foi uma coisa que a gente estudou ao longo da nossa formação e faz com que pequenas quantidades da diversidade sejam vistas e sejam inseridas no dia a dia de forma prática de forma simples porque essa é a ideia uma banana a gente não consegue transportar na mochila na bolsa sem que ela estrague sofra a coação do tempo mas uma banana desidratada ela dura muito tempo e daí ao invés de comer um salgadinho ou um biscoitinho que é processado muitas vezes o que é processado você tem uma bananinha que é uma fruta vinda da agricultura familiar que tem uma história e isso sim foi uma coisa que valorizou que agregou e que nos deixa muito felizes e todas as etapas de agroindustrialização são feitas por elas incluindo a colheita lavagem secagem processamento e embalagem a gente tem 11 produtos e qual é o objetivo de vocês para o futuro? aumentar mais a diversidade de produtos porque a gente já começou o nosso carro-chefe é a banana então a gente tem a banana em diversas opções daí tem a farinha da banana verde tem a cúrcuma que é o açafrão da terra o maior inflamatório da natureza a gente tem daí os compostos de frutas e ervas e os mix que tanto servem para o chá para o chimarrão para os drinks alcoólicos ou não alcoólicos para sucos e quantas frutinhas diversas frutas da biodiversidade para se inserir e se resgatar porque tem muita criança que não conhece uma fisales não conhece uma mora ou uma framboesa e onde é que vocês comercializam a produção? bom, atualmente a gente tem uma feira municipal que a gente participa mas a gente também está distribuindo para lojinhas de produtos naturais a gente faz parcerias tem alguns cafés que a gente está distribuindo que ficam assim no caminho das cachoeiras e a gente está colocando nosso produto no mercado online ali é no mercado livre a gente comercializa também através do Instagram e de um aplicativo do WhatsApp que é o catálogo então através ali que a gente vai fazendo a gente consegue até enviar os produtos para todo o país para a legalização dos produtos e da agroindústria as gurias contaram com o apoio da Emater bom, as meninas nos procuraram então com a intenção de fazer a agroindústria para processamento do produto que elas têm na chácara de imediato a gente propôs a elaboração de um projeto juntamente com a coordenadoria de saúde de Osório e começamos a desenvolver o projeto e todas as documentações necessárias para que elas acessassem o programa da agroindústria familiar do estado e começou a construção então de alguma coisa que fosse direcionada a necessidade delas a Emater então auxiliou em todas as etapas do projeto desde a legalização do funcionamento do desenvolvimento de rótulo e hoje também a gente já acessora alguma coisa em acesso a mercados feiras esse empreendimento tem um grande diferencial de mercado que são os produtos inovadores eles vêm de uma região litorânea do Rio Grande do Sul que a base da produção primária é a banana então eles estão ofertando produtos derivados da banana banana passas banana passa com alguns ingredientes farinha de banana e trazendo essa inovação no formato de venda a partir da produção in natura é um empreendimento que é gerido por mulheres as mulheres estão à frente do empreendimento e participam de todo o processo desde a produção da matéria-prima da parte do beneficiamento dentro da indústria e a comercialização então é uma agroindústria que tem esse diferencial porque eles buscam um novo formato de comer frutas e futuramente tem um mercado a ser expandido como é um produto muito novo as pessoas não estão acostumadas e a nossa proposta foi sempre ser um agregado ela não é para ser o centro da alimentação ou ser uma coisa principal ela é para entrar primeiro através da curiosidade e da praticidade e depois ganhar a confiança e transformar os hábitos e hoje as pessoas estão cada vez mais sozinhas elas não moram em grandes famílias e daí uma pequena porção ela é prática prática para carregar prática para ter em casa fica mais acessível também e por ser novo as pessoas têm que provar ninguém vai comprar um quilo de bananas hidratadas se nunca comer uma agora um pacotinho é mais fácil e depois que gosta vai provando mais e mais e também a gente procura diversificar a gente tem quatro tipos de bananas na verdade são oito sete tipos de bananas apresentações diferentes para que a pessoa possa provar se encantar e daí também voltar a consumir inserindo isso aos poucos no dia a dia veja a seguir e as mulheres da agroindústria chácara lírio do brejo de maquiné nos ensinam a fazer um drink no bloco anterior nós vimos sobre o empoderamento feminino e as conquistas de mulheres da agroindústria chácara lírio do brejo e agora elas nos ensinam a fazer um drink para comemorar o dia internacional da mulher e os produtos inovadores feitos pelas meninas da chácara lírio do brejo nós vamos utilizar para demonstrar alguns preparos para vocês hoje tanto de smoothie quanto de drinks né Marinelli sim e quais são os drinks que nós vamos fazer é aqui nós vamos fazer dois drinks tá com duas cachaças de uma cachaçaria aqui do local é água de arcanjo tá a cachaçaria chama de arcanjo tá é uma cachaçaria já antiga e nós vamos fazer os drinks que são assim eu vou fazer primeiro com a cachaça ouro tá vou botar uma dose isso aqui é uma dose mas assim sabe aqueles chatezinhos de cachaça meia meia chatezinho tá bom tá vou botar uma dose chatezinho é o copinho que ele ele é o copinho de cachaça tá também dá para fazer o seguinte gente quando a gente não sabe a gente faz assim um, dois, três e para e aí tu tem um shotzinho tá se tu quiser fazer um chorinho tu faz quatro aí nós vamos botar o que que mais eu vou colocar na junto com a cachaçinha eu vou botar podemos botar uma água de coco e podemos botar ou água gásificada com bastante gás ou uma tônica do gosto de vocês tá aí aqui então nesse preparo com a água desculpe com a cachaça ouro você acrescentou para nós aqui eu acrescentei uma tônica mas pode ser uma água bem gásificada tá e agora eu vou colocar uns desidratados desculpa pessoal uns desidratados maravilhosos aqui o que que eu sugiro para vocês vamos botar uma bananinha Dani vamos vamos dá um docinho também ela é um citricozinho tá mas eu quero botar uma florzinha do lírio do bré desidratado aqui que ficou maravilhosa ela é bem aromática tem um cheiro assim de jasmin e uma metade de uma laranjinha tá gente não põe a laranja inteira porque aí já fica mais vou dobrar ela vou dobrar ela ó para ficar bonitinha aqui ó quer botar uma rodelinha da raiz do lírio pode ser pode ser coloridinha bom deixar para torno e vou botar um pouco de gelo tá gente a minha mão tá bem limpinha botar um pouquinho de gelo tá parece muita coisa mas fica maravilhoso gurias eu vou botar para dar uma incrementada um pouquinho mais um pouquinho de água de coco daí eu ponho meio shotzinho tá e aí nós temos um drink esse drink é muito saboroso eu queria que vocês pudessem experimentar tá bom lindo né vamos fazer o outro tá o outro eu vou fazer com umas frutinhas vermelhas e umas florezinhas vermelhas tá eu vou botar essa aqui é a amorinha Dani é a amora tupi amora tupi desidratada tudo que está aqui está desidratado gente tá essas aqui o que é Dani por favor frambuesa silvestre frambuesa silvestre e vamos colocar uma raiz essa aqui é a raiz do lírio do brecho do lírio do brecho tá eu vou colocar dessa vez eu não vou usar nem medidor eu vou fazer aquela um dois três tá vamos fazer aqui um dois três ó eu dei um chorinho vamos dar um chorinho então vamos dar um chorinho deu um chorinho então tá vamos colocar pode ser a tônica ou a água gasificada tá eu ponho uma dose tá e um pouquinho de água vou fazer o seguinte eu sei como nem todo mundo gosta da água de coco eu vou botar mais uma dose de aí eu não colocaria de tônica tá eu botaria de uma água gasificada que mesmo que não seja vamos considerar tá olha a cor gente que tá ficando é ela já começa a desidratar e já começa a ficar uma cor rosada e pra complementar o ganvilho ou primavera ela além de dar cor ela tem muitos benefícios um deles é que ela é antioxidante deixa eu ver o que Dani se tu fosse botar mais alguma coisa aqui que tu colocaria um funcho dá um leve adocicado só que eu vou botar assim tá não tem problema vamos fazer assim ó pra deixar mais bonitinho a gente vai dar uma quebradinha nele fazer assim pra não perder também a gente não precisa botar fora a gente quebra só pra porque a bebida vai hidratando as ervas e as frutas e vai curtindo e a cada momento vai ficando um outro sabor né gente tá muito lindo isso é muito gente é muito saboroso eu particularmente sou suspeita e é uma maneira também de consumir frutas e ervas e ter esses benefícios que são as próprias propriedades das plantas né que fazem bem e nos dá uma curtição também né que é o momento de relax bota um gelinho Mari vamos botar um gelinho nessa que eu não botei o gelinho nessa né minha mão tá limpa mais uma vez ó vamos botar um gelinho acho que duas pedrinhas de gelo tá bom né acho que sim tá esse é um drinkzinho como a gente usa cachaça a gente tem que ir com cuidado né então esse é um drinkzinho ele não é muita coisa o que o grande o grande protagonista aqui pra mim são os desidratados e claro essa cachaçinha local nossa também e agora né nós vamos aproveitar também pra quem não quer fazer um drink ou não pode estar consumindo álcool nós vamos demonstrar uma receita do smoothie que também demonstra um aproveitamento dos produtos da agroindústria daqui de Maquiné então eu vou começar botando a banana 300 gramas não importa o tipo de banana quanto mais docinha mais docinha a banana né mais madurinha melhor vai ficar o gosto e o sabor daí eu vou colocar aqui ó pitadinha de canela é termogênica acelera o metabolismo uma pitadinha de cúrcuma maior anti-inflamatório da natureza uma colher rasa de cacau quem gosta mais do sabor do chocolate pode botar mais mas o básico seria isso aqui duas colheres da farinha da banana verde rica em fibras traz saciedade tem muito amido resistente faz uma limpeza nos nossos intestinos e vou colocar água saborizada que além das propriedades das ervas e das frutas ela vai dar um sabor a mais agora é só bater e aproveitar pode cortar pode ter mais cacau daí vai muito do gosto né então agora o que a gente vai colocar umas frutinhas desidratadas e vamos fazer umas umas bananinhas para o nosso belisco e tá pronto uma sobremesa uma vitamina é um despertar né para a gente começar o dia cheio de energia e cuidando da gente né com fruta de verdade com alimento de verdade cheio de propriedades que fazem bem um brinde então a todas nós mulheres especialmente as mulheres do campo que fazem esse trabalho tão importante cultivando a nossa terra lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com.br inscreva-se no nosso canal curta e compartilhe as nossas reportagens se você quiser mandar um recado para a gente pode enviar também através do youtube pelas redes sociais da emater rs ou ainda para o endereço rio grande rural caixa postal 2727 porto alegre rs o cep é 90 150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater.t ponto br cerramos por aqui essa edição do rio grande rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau